Ai, mano, olha eu gravando aqui de novo, você tá doido? Fala, galera, o Andy aqui pra mais um vídeo, e bem, galera, eu sei, eu sei, eu tô sumindo aí por um tempinho, cara, eu sei Mano, me perdoem, eu tava muito desanimado pra estar gravando o vídeo aqui pra vocês Tava muito desanimado pra caramba mesmo, não quis fazer esse comentário com vocês, cara, porque, tipo, eu não queria preocupar vocês, tá ligado? Mas, depois de ver alguns comentários aí, uns vídeos meus bem antigos, ver algumas coisas que eu fiz aqui no canal, mano Eu decidi dar gravando de novo, me animou novamente, e, mano, por favor, já deixa o like nesse vídeo, é muito importante Meta de uns 250 likes, cara, meta de uns 250 likes aí pra esse vídeo, deixa o like, por favor, mesmo, pra estar apoiando a gente aí, tá me animando, tá ligado? Eu sei, eu sou um vagabundo mesmo, pode botar aí, hashtag, o Andy Vagabundo, porque eu fiquei com preguiça, fiquei triste, fiquei... Sei lá, cara, eu só fiquei bugado, nunca tava conseguindo gravar, tava sem ânimo, mas pode botar aí, hashtag, o Andy Vagabundo, que eu tô merecendo, cara Mano, mais dois avisos pra vocês aqui, neste vídeo Primeiro aviso, cara, deixa aqui nos comentários também, além do hashtag o Andy Vagabundo Deixa aqui também nos comentários, ideias pra eu estar fazendo no Andy World Pra quem não sabe, é uma série survival que eu tenho aqui, vai estar aqui na descrição o link da playlist Onde eu faço as coisas no survival, tudo certinho mesmo, o survival raiz, tá ligado? E, mano, eu tô sem ideias aí pra estar fazendo, sei que tem muita coisa pra fazer Mas, pelo fato, tem muita coisa pra fazer e eu tô sem ideias, eu sou bugado, eu sei, eu sou bugado Enfim, cara, deixa ideias aí, mano, nos comentários, pra mim tá fazendo o Andy World E o segundo aviso, cara, é o seguinte Mano, uma série que eu sei que vocês tão pedindo aí há muito tempo Eu vou tá realizando aí pra vocês, vou tá fazendo aqui no canal, certo? Só tô esperando a 1.3 oficial sair pra ter uma melhor qualidade Aí pra gente tá gravando pra vocês, certo? E, mano, então, na verdade, são duas séries aqui que eu quero fazer Uma vocês pediram e uma bônus aí, cara Porque eu sei que vocês gostam bastante de Addons E já tá relacionado a Addons, já falei aqui no vídeo pra vocês Então, mano, deixa o like aí, que é muito top Se inscreve no canal E, mano, não perde esse projeto que tá saindo aí Provavelmente essa semana ou na próxima, certo? É nóis, cara, bora gravar o vídeo aqui Bora que bora E, mano, deixa o like e vamos que vamos aqui pro vídeo Bem, como vocês sabem, o download pra esse Addons vai estar aqui na descrição Justamente com os créditos pro criador que tá de parabéns por ter criado Também vai estar aqui na descrição, cara Que eu nem falei o que era o Addons, velho Mas é um Addons de varinhas mágicas aqui, pode-se dizer assim, né, cara? Onde você adiciona aí, você crafta varinhas que vão dar poderes aí a você Vai estar matando móveis mais rápido Vai estar aplicando veneno Vai estar virando um negócio debaixo da terra Vai estar matando bicho debaixo da terra O negócio é muito doido mesmo Vai estar na descrição também, cara O site pra vocês estarem aí acessando e estarem verificando tudo certinho E também, cara, o craft aí dos itens vai também estar na descrição Pra vocês estarem indo ver e avaliar tudo certinho, certo? Olha, eu tô com todos os itens aqui, cara Porque eu tava gravando, a anta aqui tava gravando o vídeo Você ainda tá gravando? Tava falando bem aleatoriamente na frente do microfone E não tava gravando o vídeo nada, né? Você parece burro! Então eu fiz aqui todas as varinhas aqui, mano Que nem um mongoloide Eita, zoa Opa, já dei spoiler do que já vem, cara Cai raio aqui, mano, é muito doido E, velho, eu vou estar craftando pra vocês aqui, cara Essas varinhas, novamente, pra vocês estarem vendo Aprendendo tudo certinho, certo? Olha, só pegar no caso aqui o graveto Vai estar colocando aqui o graveto normal E aí vem a mágica, tá ligado? Por exemplo, eu vou colocar duas obsidianas aqui E um bloco de ferro, cara Bem aqui no centro e vai estar fazendo aí A varinha de fogo, tá ligado? A mesma coisa que você pode estar fazendo aí, cara Com todos aí que você vê aí, certo? Como, por exemplo, você pega aqui O bloco de carvão, coloca nos dois lados E pega a cabeça aí do inter-skeleton E coloca aqui e você vai estar adquirindo uma outra varinha mágica Com, por exemplo, também, ó, barra de ferro Pra você estar adquirindo uma outra aqui, ó São os crafts aqui bem básicos aqui Bem fáceis Que você está fazendo aqui, certo? Olha outra aqui, ó Esmeralda e também aqui Olho de aranha Você vai estar fazendo um outro aqui Olha, tem Poison Wand Que provavelmente vai estar dando poção Sei lá, veneno aí nos mobs Magnet Wand Mano, você vai vai tudo nesse vídeo aqui Que está muito da hora Se liga Bota o fragmento de prismarinho aqui Bota no centro o bloco aqui, mano De concha de lautilus E vai estar aqui a sua outra varinha também Outra coisa louca, velho É isso aqui, ó Duas coisas loucas, na verdade Coloca um sinalizador aqui no centro E dois vidros E vai ter esse daqui, velho Esse aqui é um dos mais roubados que tem Esse E esse daqui Que é o que eu vou mostrar agora O de diamante Você coloca dois blocos de diamante aí, mano No centro E uma estrela do nether Então você vai precisar estar matando aí O Wither normal Para você estar matando aí Estar adquirindo a estrela do nether E estar fazendo aí Arcane Wand, cara Que é a varinha mais top Que tem aqui, velho Enfim Eita, zoa Tá mostrando tudo aqui Olha Pronto Botei aqui todas as varinhas Tudo certinho para vocês, cara Tá muito top mesmo Muito top mesmo E agora eu vou verificar O que cada uma faz Aqui, ó Essa daqui Fire Wand Como vocês podem ver Ela coloca fogo Aqui no Mano Nos mobs, cara Do seu Minecraft Em tudo, tá ligado? Essa daqui, ó Magnete No caso, ó Se liga Eu vou jogar esse frango cru ali Eu vou jogar aquela pena ali, velho Vou me afastar Que não dá para pegar eles aqui, né, mano E se eu pegar aqui essa varinha, ó E ir um pouquinho mais perto Que eles Eles vão diretamente Aqui para a minha mão Isso é muito eficiente, cara Caso vocês queiram aí Estar pegando os itens bem mais rápido Olha aqui, ó Vem rapidinho para a minha mão Isso é muito da hora mesmo Esse aqui, ó O Wither Wand Esse aqui é muito da hora, cara Se você chegar perto de um mob Ele vai fazer o mob ficar Debaixo da terra, cara Sufocado Debaixo da terra E aí ele vai morrer Sufocado, velho Aqui, ó A vaquinha estava morrendo Sufocada, velho É muito da hora mesmo Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó Ele de novo aqui Cadê ele aqui, ó Vou botar esse cavalinho aqui Debaixo da terra, ó Se liga Ele vai botando aí Bem debaixo da terra, cara Que da hora Pronto, coloquei debaixo da terra A gente quer ver o cavalinho, cara Cadê o cavalinho? Olha o cavalinho aqui, ó Ele vai morrendo, velho Porque está debaixo da terra, tá ligado? É muito da hora esse ados, velho Muito da hora mesmo Tipo, pra caramba, tá ligado? O cavalinho morreu aqui Dropou o que a gente queria Já foi, cara Bem simples mesmo Esse daqui, cara Ele vai, se não me engano Está fazendo isso aqui, ó Cadê? Eita, zorra A gente vai estar apontando pro local E ele vai estar soltando aí Meio que esse negocinho aqui, cara Que vai estar matando os mobs Tem umas vaquinhas aqui, cara Eu vou mostrar pra vocês, ó Dead Wand Se eu apontar pra vaquinha, cara Aqui, ó Na direção, tudo certinho Ele vai certinho aí, cara De cima da vaquinha E duas bocanhadas Desse negocinho aqui, cara Já mata a vaquinha de boassa Aqui, velho Ó, um aqui Vai Duas Já foi, cara Matou a vaquinha de boas, mano Tá, mano Esses três aqui são bem da horas mesmo Por isso eu vou estar pegando aqui Um mobzinho bem legal Pegar o gus, né, cara Vou pegar aqui Deixa eu ver, mano Pegar o devastador Que é bem forte O saqueador Vou pegar também, cara O evocator Pra estar vendo aqui E o vindicator Tudo certinho Bora pegar esses quatro mobs aqui Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Bora botar aqui o saqueador, ó Se liga, se eu botar Essa vaquinha aqui, ó Mano, olha pra aqui, velho Cai raio em cima dos mobs É muito doido mesmo, velho Aí você tem que se afastar um pouquinho Pra cair bem na direção certinho, ó É muito da hora É bem fácil mesmo Você tá manuseando Porque, tipo, fica bem fácil Pra você não ser atingido Pelo raio, né, mano E, tipo, é uma distância Bem da hora mesmo Vem raio lá do céu E acabou, tá ligado O evocator Se liga aqui, ó Vou utilizar a potion Vai estar ficando eles Com, meio que veneno, mano É muito roubado Vão ficar com veneno aí E vão ficar morrendo, tá ligado Agora vem a arma mais roubada Que tem Que é essa Arcane Wand Tá ligado É o seguinte, cara Se você colocar a Arcane Wand Na mão Ela vai dar automaticamente Insta-kill aí nos seus mobs Nos mobs que estão ao redor Se liga Ela vai batando, cara Os caras tudo Se a gente tá encostando neles, ó Matou Lógico, com o Devastador Que ele é um pouquinho aí Mais É... Forte, tá ligado Então é um pouquinho mais difícil A gente tá conseguindo matar ele Com essa varinha, cara Mas às vezes é bem rápido Pra o normal, tá ligado Demora um pouquinho Alguns segundos a gente batendo aqui No caso, a varinha batendo Mas aí ele morre Bem mais rápido Do que a gente tá batendo Com a espada normal, cara Se liga só aqui, ó Eu chego aqui no meio Coloco aqui Ó, já foi, morreu É muito rápido, cara Se liga aqui, ó Ele morre muito rápido, velho Um pouquinho Tchau, porquinho É muito rápido que ele mata, velho É muito rápido mesmo Chega aqui, Pedro Um pouquinho Já morreu, velho Já morreu Imagina chegar perto de um amigo Com essa varinha, cara Vai ser muito roubado mesmo E você vai ficar muito Muito doido, velho Que você vai ficar trolando eles O negócio é muito louco mesmo Olha o Vindicator aqui, ó Que é um mobzinho bem da hora Coloca ele aqui, ó Na mão É automaticamente, cara Eles morrem automaticamente É muito roubado isso aqui Olha ele pra aqui, velho Morreu Mano Muito da hora mesmo Eu gostei pra caramba E eu também espero que vocês tenham gostado Se é a primeira vez que você está aqui no canal Se inscreve E ativa o sininho Que é muito importante mesmo Pra você estar apoiando aqui no nosso canal, cara Deixa o like nesse vídeo Por favor, mano Se inscreve mesmo Pra estar apoiando a gente aqui E não se esqueçam aí, cara Dos nossos projetos aqui Tanto do Endworld Quanto também das duas séries aí, cara Que eu vou estar lançando aqui no canal Essa semana ou a outra, certo? Então é isso Deixa o like Compartilha pro nosso amigo Se inscreve E é nóis Até o próximo vídeo Falou e fui!